Ia, 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 ia! Depois que você partiu Minha vida é sofrer E esse ano sem demora Estou louco pra saber No lugar que você mora Eu também quero te descrever Mas eu não vou pra qualquer hora Eu encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Salgarre e o peito cresce Se você tem outro amor Seja com quem esclarece Eu também quero te descrever